Hoje, galera, trazendo um vídeo de um jogo que vocês me recomendaram muito, o School Days. Pelo que eu vi, parece que é um jogo ultra avacalhado, né, de colégio. Que é uma coisa que eu gosto bastante, né, porque todos os jogos que eu jogo tem que ser ultra avacalhado. Tá, eu tenho que escolher um estudante que tem vários anos, né, desde o ano 7 aqui, que eu não sei o que que é. Exatamente até o ano 11. Eu vou pegar o ano 7, eu sou o cara novinho. Olha, olha isso aqui. É Yu-Gi-Oh, pô. Henry Rola. Eu vou jogar com esse Wide Boy, porque o nome dele é muito bom. Ele tem 12 anos. Olha a cara dele, 12 anos. É isso que acontece se você for uma craque. Pelo que eu vi, esse jogo, tipo assim, ele é literalmente muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito zoado. Tá ligado? Muito zoado. Enfim, a pessoa tava falando alguma coisa, da qual eu não dou a mínima. É tá pedindo pra eu apresentar, né, o moleque ele já me zoou. Tá ligado, ó. O cara tava falando que eu fedo. Que eu tô fedido? Eu acho que foi o Henry Rola ali que me zoou, hein. Então já vou mostrar, ó, pra que que eu vi aqui, ó. Já sentar um murrão na cabeça dele, ó. Que isso, bro? Se eu tô me meter porrada aqui, que que é essa agressão à criança, pô. Fiz nada. Daí, enfim, ela simplesmente ignorou, né, o fato que eu dei um murrão na nuca do moleque. Mas é pra ficar esperto, pra mostrar quem é que eu sou, fio. Wide Boy, garoto largo. Enfim, a pessoa tá falando um monte de coisa, do qual, sinceramente, eu não vou ler. Sério. Tá explicando que eu tenho que chegar até... Eu joguei um pouco o jogo, né, pra configurar aqui o controle. Mas o que eu mais gostei mesmo é o fato de eu ter sentado um murrão na cabeça dele e não ter dado nada. Né? Maravilhoso. Tá, beleza. A mãe me liberou aqui e me deu uma mala. Falou que eu preciso de uma hora ou uma outra. Enfim, o cara que me chamou de fedido, meu irmão, eu vou bater nele ainda. Mas não vai ser agora, porque tá na frente de todo mundo. O maluco que me chamou de fedido, que deu um murrão na nuca, falou pro cuidado do meu estado mental. Pra mim, isso é uma ofensa, enfim. Nossa, eu mimijei? Cês viram aquilo? Eu mimijei, galera. Enfim, eu não tenho a mínima ideia como é que eu jogo esse jogo direito. Eu só sei que eu gosto de sentar porrada nos outros. Eu vou pegar um otário. Primeira coisa que eu vou fazer. Espancar alguém. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar empurrar que tá meio vazio, não tem uns professores. Lá, meus professores, esses caras grandão aí. Parece que tem 40 anos. Eu também pareço que tem 40 anos. Só que a diferença é que eu não sei. Enfim, olha esses caras sentados aqui. Merda dessa. Nossa, cê tá atirando, pô. Fica esperto aí, ó. Ó, 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 ó. Ah, não, 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 jogou o professor, meu irmão, não. Sabe pra lá, ó, tá espancando criança. Posso meter uma porrada no vídeo. Cês viram, galera? Ih, agora tão me perseguindo. Fudeu. Pô, eu tô sendo perseguido por tentar assassinato. Pô, eu não tentei assassinar ninguém, não. Olha lá, galera, me perseguindo aqui. Tá doido? Pô, eu não fiz nada, mano. Ah, a moto aqui, cara. Será que tem como pegar a moto? Ah, tem como? Ah, não, eu tô carregando a moto. Volta na moto, isso. Bora. Olha lá, galera. Fui pra frente. Que que é isso, mano? Que que é isso? Eu simplesmente vazio de colégio e fudim de moto. Eu tenho 12 anos de idade, precisava dar cara de 52. Enfim, todo mundo me persegue aqui. É, tá na rua. Não, né? Não vai fazer sentido. Será que esse árabe tá me perseguindo, mano? Olha lá, eu pego um skate. Essa aí não, eu confio nesse cara não. Enfim, foda-se o colégio, né? Ih, atrapalou um PM, galera. Sem querer. Tá andando no meio da rua, pô. Culpa não é minha, não. Que isso, mané? A mulher chegou aqui. Ei, você mijou as calças? Como é que ela sabe? Eu tava dentro do colégio. Não, mentirando, pô. Que isso, catou minha moto. Sai pra lá, minha filha. Solta minha moto, ó. Você aí que está vendo o vídeo, você sabia que 100% das pessoas que veem meus vídeos desde 1937 não são inscritas? Sim, isso é uma informação 100% verdadeira, eu confia. Então se inscreve no canal aí e pode continuar com o vídeo em paz. Só se inscrever no canal. Se não se inscreveu no canal, não vai continuar em paz, não. Eu explodi a moto na porrada, mas beleza. O jogo muito realista e muito sério, né, galera? E a mulher morreu, eu acho. Enfim, a culpa não é minha, não. Morreu porque eu tava na hora. Deus capturou ela. Olha esse maluco aqui, velho. Eu vou agarrar ele, ó. Tem como agarrar? É que isso, o maluco pegou no mata-leão, galera. Eu acho que vai dar bom esse nome. Isso, meu cara, eu não sou de chorar do nada. Ah, tá. É por causa do meu estado mental. Eu não consigo controlar ele quando ele tá nesse estado mental. Ele vai ficar apanhando pro maluco ali do Street Fighter. Não, acho que é como todo mundo na rua sabe meu nome, cara. Eu respondi o cara alguma coisa que eu não tenho a menina aqui, que é. O jogo muito que eu acho... Que isso? Resuscitou o Michael Jackson. Por que isso, mano? É não. Cai na mão, então. Cai na mão. Tropa do gordão. O gordão trembala. Tá tirando? Tá tirando? Vem cá, ó. Vem cá, ó. Você não quer bater no paizão? Vem cá, ó. Olha isso, eu chutei o mendilo. O nome do Moro agora tá vindo atrás de mim, pô. Era só o que faltava. Eu tenho que vazar correndo pro colégio. É, quer dizer, eu não vou vazar pro colégio nem ferrando, né? Eu fiz muita merda. Olha, tem como entrar nas lojas, galera. E tá todo mundo tentando pegar uma porrada. Como que todo mundo sabe o que eu fiz? Não faz sentido, né? Eu sei que tem como eu pegar as coisas aqui no chão, tá ligado? Tipo assim, eu posso vir aqui, pegar um... Calma. Ai, cara. Adulto batendo criança, pô. Como é que pode isso? Ah, lá. E que isso, mano, é? Porra. É... O cara me levou pro... Pro diretorio. Como que ele sabia, eu não sei. Nossa, ele falou que o cara tá lutando pela vida dele depois que eu ataquei ele. Nossa. Ah, foi tão forte esse é um ataque. Enfim, não importa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Com a regra, eu não quero ler nada. Pronto, acabou a palhaçada e eu tô no... Em casa. Se fosse no Brasil, eu nunca poderia ser preso, né? Mas infelizmente não é. Enfim, tacamos o solar. No chão. É um nó que não vai quebrar, né? Será que eu tô mexendo no solar? Olha, tem como. Liguei aqui no R1, ele interage com o objeto. Legal. O que que eu posso fazer aqui no meu colégio? Ah, minha casa, galera. Minha casa até é bonitinha. Pô, eu liguei, pô. Eu acabei de pegar a missão. Tô entendendo, né? Vou lascar o solar na casa desse maluco, ó. Eu errei. Ah, ele soltou um mata-leão, cara. Soltou um mata-leão, velho. Pra mim, galera. Nossa, eu vou pro quadro de mata-leão. Eu tô falando mata-leão, mas... Que isso, mano? Eu vou dormir no lado da rua. Tá, eu devo ter que dormir pra recuperar a vida. Mas antes eu vou entrar nessa loja aqui. Eu tô com um soco inglês. Eu tô falando mata-leão, eu sou idiota. Qual o silêncio aqui, galera? Qual o silêncio? Eu me ensino a lutar. Enfim, eu vou embora. Eu tenho um guardinha ali. Nossa, o silêncio da minha. Jogo muito bom, galera. Recomendações excelentes, como sempre. Enfim, eu vou dormir. É isso. Eu vou tentar jogar mais sério. Vou tentar, né? Teoricamente, tá na hora de eu estar na aula, né? Mas eu vou dormir. Dormir é melhor que ir pra aula. Como eu disse, educação, galera. Eu não apoio, entendeu? Nossa, meu cara se mijou, velho. Por que esse idiota se mijia, meu irmão? Tu é imbecil? Enfim, vamos pro colégio, né, galera? Três horas da tarde. Fazer o quê? Vamos roubar o psicólogo maluco aqui? Calma aí. Você não tá morrendo. Deve cair, né, no psicólogo. Isso, pronto. Tchau. Roubado, roubado. Agora eu não sei pra que lado é a merda do colégio, né? Isso. Que isso? Trapelou o maluco. Tá na frente. Tá pra morrer, pô. Aí, ó. Cheguei já no bagulho do colégio. Trapelou o maluco ali. Progém dele. Tá na frente, é pra morrer. Pô. Esse cara já tá falando que eu atrasei pro colégio. Como que tu não sabe, pô? Vai tomar no rabo? Não, cala a boca aí, ó. Nem sei o que que cê quer. Ah, tá. O cara me cobrou sete contos pra eu não falar pra ninguém? Fica esperto, logo. E eu acho que o horário do colégio acabou, né? Eu tô vindo no colégio já tá. Mas tá falando que eu me gerar calça. Pô, foda-se. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Eu me gerar calça mesmo aí. E daí? E daí, hein? E daí? E daí? E daí? E daí? Eita, pô. Tá vendo muita gente pra subir. Calma aí, calma aí. Eu tô me agredindo, galera. Eu tô me agredindo. Eu não fiz nada. Pode me agredir. Tá, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse jogo e não preciso tentar porrada na galera. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tava pra fazer, se eu me encer. Será que eu tava mexendo no PC, ó? Ó, você tá na cadeira. Parece que eu tô mexendo no PC. Ok. Pô, eu acho legal que tudo aqui é tremendamente leve, né? Por exemplo, eu vou pegar essa mesa aqui. Vou pegar uma câmera, ó. Olha lá, eu vou pegar a câmera e uma mesa. Vai que tem duas anos, mano. Hum, esse taco aqui é interessante. Porra. Pra não ter testemunha, né? Não pode ter testemunha, galera. Fica a dica aí pra cometer seus crimes. Não tenha testemunha. Será que aí não dá nada, ó? Ninguém aguenta testar na porta aqui comigo. Eu sou desleal. Ó, só vou parar de bater se não levantar mais, hein? Fica no chão. Ih, esse maluco me pegou uma porrada, velho. Não. Tá doido? Tá me agredindo? Não fiz nada. Sou mais novo. Bate alguém do seu tamanho, pô. Ah lá, o cara falou que eu venci. Isso aí, ó. Usão. Quem que aceitou derrota? Eu não sei. Acho que foi essa mina gigante. Não é que eu não, viu? Volta aqui, meu irmão. Você aceitou derrota. O cachorro tá querendo me ameaçar, tá doido. Tá doido. Tá tirando, tá tirando. Pô, já tô com força quase em ar, hein, galera? O bicho aqui é abismal. Ah lá, o maluquinho daqui tá saindo na mão, velho. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Cê tá de brincadeira, velho. Cê tá de brincadeira. Cê tá de brincadeira. Tá achando que é brinqueixo? Eu vou tacar a cadeira, não sei pra você ficar esperto. Se eu arrombar, tem como tacar a cadeira ou não? Não. Eu vou ter como sentar a porrada. Ah lá, ó. O cara vai e me pega de porrada. Não. Sem violência. Só que ele parece que é imortal, pô. Já espanquei o cara de todos os tipos e o cara não desmaia ou morre. Eu nem sei se aquela pessoa ali debaixo tá viva, tá ligado? Aí pronto, ó. Falou que eu venci, ok. Mas sem ter testemunha. Não. Sem ter testemunha. Nossa, eu derrubei ele na mesa. Mete o bico da cabeça dele. Eu quero catar e ele não mata não, filho. Tem como não? Nossa senhora, olha isso, galera. A cadeira tá censurando. Não desmaia não, pô. Não, calma aí. Eu vou catar esse aqui de novo. Eu quero ver agora se você vai desmaia, só arrombado. Não, 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 não. Aí, ó. Desmaia, moleque. Desmaia. Wide boy. Você tem que vencer essa brincadeira. Levantei. O maluco foi dormir na cadeira, beleza. Ele vai dormir pra sempre, se depender de mim. Aí, ó. Já toma, já toma, já toma, já toma. Pra ficar esperto, pra ficar esperto, pra ficar esperto. Ficou esperto agora? Tá esperto, pô? Tá esperto? Só mais um. Só pra ficar esperto. Pronto. Sem testemunha, galera. Vamos largar isso aqui no chão, né? Pra não ter testemunha. Daqui a pouco eles acham desmaiado lá. Ou morto, né? Inconsciente, foi pro hospital. Muito triste. Ó, sem testemunha, galera. Ninguém viu quem foi. Ó, que tristeza. Foi pro hospital, né, galera? Vai virar médico. Que isso? A menina me deu um chute. Nossa, tá 11 horas e eu tô no colégio, meu irmão. Como é que pode a porra dessa? Ó, a Teresa Trank também foi achada inconsciente. Michael Jackson, beleza. Também ninguém viu. Ótimo. Ninguém viu e nunca existiu, né, galera? Assim que funciona. Vai chegar com o moleque que tá 11 horas, né? Na merda do... Do colégio. Tá, ele foi dormir no chão. Simplesmente. Isso que é o meu negócio de escola, né, galera? Quero comer maçã, não deve dar vida. Nossa senhora, tudo nesse jogo é nojento. Olha lá, eu tô com vontade de um banheiro. Ah, mesmo, choro, tem a uva aqui também. Come a uva, come. Come a uva. Come a uva. Eu tô como agredir alguém com a uva, olha isso. Meu cara vai mijar nas calças, né? Fato. Vou jogar a uva pra lá que não quer comer uva mijada. Nossa senhora. Água. Mineral. Nossa senhora. Tudo nesse jogo é feito toscamente. Após beber água infinita, ótimo. Vou beber na água e até recuperar a vida. Três horas da manhã, vou ver até que horas eu vou beber água. Até as quatro. Não moro bebendo. Tá, hora de acordar. Oito horas da manhã. Pra ir pro colégio, né? Ignorando a foto de eu estar no próprio colégio. Lugar com meus pais e não ligam pra nada. Aula de inglês agora. Eu tenho que lembrar onde é que é a aula de inglês. Ali é geografia, história. Se eu entrar, eu vou conseguir ver. Tá em inglês, parece que é do lado. Não, mentira. Inglês é lá no fundo. Eu tenho que chegar rápido, galera. Só atrasar pra aula. Muito importante estudar. Você pode ver como meu foco é o estudo, né? Do assassinato. Vai ser essa aula de língua aqui, né? Entra logo. Não, mentira. Eu entrei no errado. Quem nunca entrou na sala errada, que atira pra minha pedra. Aula de inglês, galera. Entra na aula de inglês. Opa, aí sim, ó. A professora tá... Nossa. A professora falou que se eu pagar três contos, ela coloca que eu não faltei na aula. Pois é. Eu vou falar que... Beleza. Paguei três contos pra ela. Isso aí, galera. Logo falou que eu me engeri na calça. Pô. Tudo da hora, velho. Tudo da hora. Meu papo, mano. Tudo da hora. Pelo amor de Deus. Ó, teoricamente, eu tô vendo a aula. Vamos ver o que acontece na aula. Isso aí é o que é interessante ou se o jogo é uma bosta imensa. Que é o mais provável, inclusive. A professora falou que eu faltei ontem o dia inteiro. Eu tô pedindo muito do colega, gente. Já tava que eu tiro só nota C. É ruim. Beleza. Tem aula aqui que tem aqui. Pronto, galera. Essa foi a aula. Vou comer uma banana. Mas legal. Ó, tô com o cumprimento da professora. Que legal. Quero banana. Quero banana. Pega a banana. Pô, peguei um celular. Tá em meio agora. Ah, parece que tem uma questão aqui, né? Ó, eu tenho que escolher o que é? O que é o certo? Tem a professora reclamando que eu não posso levar o celular pra cá. Vou tacar o celular na cara dela. Vou falar que eu tô esperando a ligação, pô. Responde ela. Isso aí, ó. Que isso, professora? Ah, que isso, mané? Que isso, mano? Não. Que que é? Não, mano. Não, tá de zoeira. Não. Você tá porrada nessa professora. Não, aí vai vir. Pô, perdão a ninguém. Eu vou comprar a arma. Não, mandou pra aula. Eu vou voltar e vou matar a professora. Eu quero ver o que eu consigo pegar aqui na rua. Que eu possivelmente assacionar a pessoa. Um garfo. Enquanto minha melhor arma. Cara, deixa um saco aqui. Vamos com um garfo pra aula. Não tem aquele taco de... Obama, galera. Sim, esse cara chama Obama. Não tô nem zoando. A moto aqui de novo. Bora de motoca, galera. Pra aula. Nossa, eu tropelei. Ai, Jesus. Você tá correndo, pô. Todos me atendem isso só porque eu tropelei a galera. Olha um pesão aqui, ó. Pesão pode ser interessante, pô. Eu cheguei no colégio, ó. Não, vem encher o saco não, professora. Deve ser chata, pô. Deixa o pato. O cara achava que ela fosse professor de inglês, meu irmão. Cadê ela? Ela me tirou. Ninguém tirou o wide boy, não. Cadê ela? Só tem um misturo Obama. Aqui ela vai ser o sementão Obama. Isso mesmo, ó. Tá achando que é brincadeira? Tá achando que é brincadeira? Aí, fode, 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 fode. Fode, 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 fode. Legal que eu bati nele e ele ignorou, né? Olha como é feio do caralho, hein? Então o cara decidiu bater no Obama e dormir na cadeira. Uhum. Legal. É legal que tá 11 horas da noite e tem um monte de aluno no colégio. É um jogo muito bem feito. De fato. Recuperei toda a minha vida. Vamos experimentar bater no peso com alguém? Vem com o Obama. Nossa, parece que foi violento, hein? O maluco já caiu no chão. Não é legal se você der um golpe só. Eles acham que foi sem querer, tá ligado? Porque professor se pancando aluno. Tudo errado nos colégios, galera. Tudo errado. Não, me solta. Me solta, desgraça. Me solta. Nossa, que isso, véi? Que isso? Não. Não, sabe pra lá, ó. Maluco. Eu sou maluco. O Obama é maluco, galera. E nós dois caímos. Mas é porra de maragão. Ah, que jogo legal. Vamos catar o peso aqui. Ah lá. O professor falou, não, beleza, você venceu. Eu não vou tretar mais que você. Ah lá. O professor regou. O professor regou pra mim. Você não vai tretar, mas quem disse que eu não vou? Hein? Hein? Quem não disse, hein? 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 Pega o peso, Wadboy? Pega o peso. Pô, já tá no chão de novo. Beleza, pra cá geral. Essa mina aqui que me tirou, falou que eu me tirou na calça. Vai tomar também, ó. Não, vem, vem, vem. Cá na mão, cá na mão. Ninguém aguenta, não. Enfim, eu fui pro outro colégio sem querer. Olha aquele aluno ali. É o Nando Moura Viking. O segundo Nando Moura que eu vejo no jogo, pô. Nando Moura que eu buloso. Fala, Nando Moura. Como é que você tá, hein? O professor reclamou. O que que eu tô fazendo aqui? É, eu tô andando, hein? Você é cega? Cadê o otário do Obama? Cadê o otário do Obama que regou pra mim? Você, meu filho, você... Você, minha inimiga... Não, não, não. Pega o peso, o Odd Boy. Pega o peso. O Obama regou, a sua mãe vai regar também. Ninguém mexe com o garoto largo, não. Calma aí. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Foge não, foge não. Foge não. Foge não. Fica esperto já, ó. Fica esperto. Fica esperto. Tirou o Odd Boy. Tendência, não. O Odd Boy é intirável. Não, aí a professora reclama que eu tô na aula errada. Ah, o que que essa mãe tem encheu um saco aqui também? O que que é isso? Não, levanta aí, levanta. Levanta, moleque do inferno. O professor é bom que ela ignorou o fato do que acabou de acontecer, né? Pega o peso de musculação. Abraçou lá a outra mulher, não. Me caçou. Legal que minha popularidade é A, né? Tipo, eu sou super popular na aula. Porque eles batam em professor. Popularidade A mais. Acabou, galera. O cara mais popular do colégio. Como? Espancando professores. Acabando que você queria sair da aula? Não, volta aqui. Aí eu entrava na aula. Ah, minha ameaçã foi que todo mundo sabe que eu sou o responsável por que aconteceu pro Nagra. O problema é dele, pô. Ah, tá. Meu cara teve uma crise ali de arrependimento. Tá agredido o Nagra. Enfim, galera. Esse vai ser o vídeo. Eu pretendo trazer esse jogo de novo 30 de fevereiro de 2027. Então, muito obrigado. Vocês sejam hoje até aqui. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Muito obrigado. Se tornarem membros.